Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente qual que é a importância, né, agora da inauguração do ICM. A criação do Instituto de Ciências Médicas vai possibilitar agora que esta área de atuação da universidade, ensino, na pesquisa, na extensão e na assistência à população, se desenvolva com maior autonomia, portanto, formando muito mais ágil a concepção e execução de projetos. Projetos acadêmicos, projetos científicos. Então, hoje, nós, a partir de hoje, com esta nova unidade, os grupos acadêmicos, o Antônio e este Instituto, não precisam mais submeter os projetos novos a uma disputa que está vinculada, mas deliberam internamente sobre esses projetos e podem autonomamente buscar os meios para executá-los. E, na estrutura da universidade, passam a ter também uma posição de autonomia na participação dos processos de gestão da universidade. Mas o Instituto, ele foi criado com o objetivo de dar um suporte a toda a infraestrutura que a companhia necessita para os seus mil valores de gestão. não só com o seu projeto pedagógico, não só com os seus campos de estágio em relação às unidades básicas de saúde, aos hospitais universitários, com novas metodologias de ensino, mas com a criação e modernização dos nossos laboratórios, dos nossos laboratórios de comunidade, do laboratório profissional, para que os nossos alunos possam ter cada vez mais condições melhores de aprendizado. O Instituto, ele também, visa agora desenvolver um lado importante do curso, que são as pós-graduações. Quando já temos as especializações de saúde, nós temos 14 residências médicas, 174 residências, temos uma pós-graduação penestrada. E, a partir de agora, nós queremos aumentar a estrutura, o que nós possamos ter nós, o curso de graduação da formação e das professores que possam suprir a necessidade de ensino médico em nossos estados. E, a partir de agora, nós temos uma pós-graduação penestrada.